Música Salve rapaziada, estamos começando um vídeo novo aqui no canal Hoje com o Dudu, a Elayne, a família inteira presente aí Porque a gente vai fazer um vídeo muito foda Que vai ser vendo, revendo vídeos de 10 anos atrás Mano, nem a Elayne estava há 10 anos atrás Eu não queria gravar esse vídeo, mano, porque eu tenho vergonha Não queria, já faz um mês que eu estou chamando o Dudu para gravar Mas ele está com vergonha do que vai ter agora, passando na sua tela aí Porque o bagulho é engraçado, mano Então se prepara aí, se prepara que você vai ver imagens nossas de 10 anos atrás, mano É muita coisa Vamos para o primeiro vídeo aqui reagindo, a gente abriu e já começou a rir Olha o tamanho da minha cabeça, mano Olha o tamanho da cabeça do cara Você está deitado nessas horas Mas eu não quero deixar ele ter um sono tranquilo e calmo Por isso vou até lá Nossa, mano Olha isso, tinha uns 60kg aí, não é possível O corpo do Dudu Olha isso, cara Mas era você, filho, mano Era você Tô dizendo se era com ti aí, mano Cara, não sei, mano Olha lá, vou mostrar a foto do meu pai Olha a cabeça do pai Essa casa aí, ó A gente morava lá no centro Foi uma das 19 casas que a gente morou A gente já mudou, já morou em 19 casas diferentes Olha Vem, meu pai e minha mãe estão dormindo agora Eu vou tormentar um pouco eles Que bosta Olha o tamanho dessa cabeça João, passa esse vídeo, por favor de Deus Muito com vergonha Eu quero ver o que vai acontecer, mano Não acontece nada Nossa Filmei meu filho Nossa, João Ô, João Isso é necessário, mano Eu só fui baixando as fitinhas Não assistiu, meu amor Meu Deus Meu Deus Aqui era só a preparação pra gente Pra zoar o meu pai, mano Galera, vamos rever mais um vídeo Porque esse primeiro não teve nada Só apareceu eu com a cabeça gigante E foi engraçado E foi engraçado Cara, lembrando que esses vídeos Eu tirei tudo de uma fitinha mini DV Então tava tudo picotado Não tinha? Porque a gente gravava por cima Então às vezes eu tirei só um pedacinho Como apareceu aí E daí o próximo vídeo Não vai ser tudo inteirinho o vídeo, tá ligado? Porque eu não consegui Tá tudo picotado Vamos pra mais um vídeo agora? Tomara que esse aqui esteja completo É, e aí pessoal Isso já é em outra casa Mano, aí já é outra casa, velho Essa garrafa, mano Você foi assinar o contrato com o trabalho Mano, isso aí Era quando nós sonhava em fazer alguma coisa na internet bombada Era que fazia vários vídeos Uma temporada ótima Graças a Deus Nem tivemos muita minha vida aí, cara Nem falava que tinha Porque ela era só insana Um whisky Agora aproveitar o sucesso e a fama Vendeu um milhão de cópias Vendeu um milhão de cópias de DVD dos Insano Um contrato com a Warner Brothers Vai lançar o nosso filme pra todo mundo Que vergonha Que vergonha Que vergonha Que vergonha Calma aí, eu e o Dudu com a câmera, mano Gravando o dia inteiro um monte de bosta Essa é uma das bosta, mano Olha que vergonha que eu assisti isso aí Era só idiotice Isso aí não é nada Isso aí não é nada Vocês vão ver o que vai ter ainda no vídeo Mas, mano, só pra vocês entenderem Você só tava falando groselha Só falando groselha que assim na ponte Olha o atorzaço, cara Olha o ator Olha só risadinha Eu tava atuando, cara Você é ruim, muito ruim Eu tava atuando aí Galera, eu passei vergonha agora nessa porra, mano Na moral Vamos pro próximo vídeo Mano, cada hora eu tô de um jeito Agora eu tô mais magro E eu quero participar do Big Brother 7 Porque eu sou um cara bonito Por quê? Um cara style E... Do mesmo jeito Do mesmo jeito Que foi isso? Que idiota Que idiota A menina realmente me ama Como vocês estão vendo Eu merecia Que turma aí Que turma, mano Que da hora Mano, eu era muito filho, cara Eu pareci um cracudo, cara E aí, meu nome é João Paulo Tenho 21 anos Olha, quem gente aí Eu tenho 33, mano Fazer 33, eu tinha 21, meu Deus Olha o legão Fimose Ele chama Fimose Eu gosto muito dele É Que eu vou mostrar um pouco mais Da minha cara Ai, que vergonha, amor Cara, esse vídeo foi legal, mano Minha apresentação do Big Brother Foi top Pareceu o Dudu pequenininho 21 anos, cara Quantos anos faz isso? Então faz mais de 10 anos, né? Ai, você tá com 32 11 32 11 11 anos, galera 11 anos 12, 12, 12 12 anos Tão bom de conta aqui 11 12, porra Eu tenho 32 11, caralho Olha, eu tinha 21 Menos 32, caralho, galera 11 anos Tá, mas você vai fazer 12 Aí, ó Delaney Fez faculdade Ai, você tá tirando o cara aqui Que não sabe falar Não, eu falei que vai te fazer 12 Aí, panqueiro sabe fazer conta também, cuzão Ó Você ficou rindo Mas agora eu achei o vídeo seu aqui E não vai assistir essa porra Que eu quero ver Ela já tá com vergonha Já tá com vergonha Mas assim Agora eu quero ver o Dudu da risada Porra, é muito difícil fazer um vlog sem copiar ninguém Porque a moda já pegou Então é muito foda Por isso, seguindo as dicas de um amigo Que eu não sei quem é Caralho Calma Calma Olha só que louco Ele lembrava disso Mas nessa época aí É quando a gente tava tentando descobrir alguma coisa Pra fazer pra internet, tá ligado? Pensando em vários tipos de canais Pra fazer pro YouTube Aí a gente assistia vários O Cauê, o PC, o Felipe Neto Né, quem mais assistia? Só, né? Quero escutir Anônimo Anônimo da Teamplay Nessa época aí Porra, que você... Porra, que você... Porra, que eu tentava ir na minha cara, mano? Oi 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 Que isso? Oi Como vai você? Eu vou ir também Imitando o... 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 Nossa, João, você também era feio, né? O... 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 Ele ser meu irmão Dentro do braço dele Cobre o mesmo sangue Do meu... Nossa, que brisa Já era brisado na época Ô, 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 nós só fazia aí Mano, o RG é muito idiota Nossa, tu Caralho, mano Você era tonto, hein, mano? Contigo, caralho, eu tenho esse RG, miado É o RG que eu tô usando hoje, cuzão Sério? Que eu perdi o meu, nobo Aí eu tô com esse RG Caralho, que RG é aí, mano? Eu perdi meu RG novo, eu só tinha esse antigo dessa época aí, mano O mesmo RG Mano, mano, olha lá, olha o PCzinho Dudu pequenininho, mano Depois corta Ó, essa casa aí seria quantos anos, será, dessa casa aí? 11 anos Não, essa daí não O dia não era outra Essa daí é a da... A parte do meu era lá embaixo Você já morou em ter da vida Os caramotos Ô, pula de sal Escuta Não, aí você viu os meus e zoando Caralho, esse boneco aí era bem louco Fala aí, se não era bem louco 4star É mesmo? Nossa Ô, vai se fuder Nossa, que vergonha Esse vídeo é engraçado, mano Esse vídeo é top Se liga, Dudu Eu moro por mês aí, tô nessa entrevista de trabalho aí, mano E eu quero que vocês me admitam aí Porque eu não desci no pé do morro lá pra brincadeira não, hein Paguei R$2,50 no buzol pra vir aqui, né Nessa entrevista aqui do meu emprego R$2,50? E aí, mano, pode começar a entrevista aí Só pra começar aí, meu nome é José, tá ligado? Eu moro lá no pé do morro ali Tenho 18 anos de idade, né, mano A vida do tráfico, mano Quero ter uma vida honesta agora, né, mano Que tá falando? Beleza aí, velho Falou Oi, zé Oi Olha as brisas do cara, mano O próximo é bom o seu, viu, viado Você só tá colocando Galera, vamos ver mais um vídeo do Dudu aqui Ele ficou rindo de mim? Vamos ver ele Começo de carreira de funkeiro, ó No boobie maker Se ligar na minha letra, eu sou a mim, se doido Não pago de ocle, muito menos de juju Ah, vai Cala Você tá falando aí, por aí, ó Ela tá falando frente, garoto, na corda Ó, que tá rindo, jogando aqui Ó a letrinha escrevendo a letrinha do lado Do punk Ó a letrinha do Dudu aqui E ela não puga e não fala assim Menina, por que você tá te dando na minha vida? Você não é, tipo, virou Bagulha estranha, mano? Não, vai fazer um roteiro Um roteiro? Mano, ah, é por causa dos recortes da fitinha que fica fazendo isso, rapaziada É, os recortes da fitinha Tipo, o bagulho é vários, o bagulho é vários Não é, não é, não é, não é, não é, não é A letrinha da letra, eu sou o MC Dudu Não pago de ocle, muito menos de juju Não gosto de o uísque, eu só tomo o réd A rodada ao clê, pode crer que já passou Agora eu vou falar Quem é o PK Nossa, que bosta Cara, ainda bem que você evoluiu no funk, hein, mano Nossa, cara, graças a Deus Tava ruim aí, mano E as bochechas, eu tava gordo aí, mano Ah, escrevendo mais a letra Esse vídeo tá muito foda, mano Deixa o like aí já, ó Deixa o like, clica em gostei Deixa o seu comentário do que tá achando Porque a gente tem muito vídeo aqui pra rever, mano Então a gente vai fazer duas partes Se você estiver gostando desse aqui Deixa nos comentários aí, bichão O que você tem a dizer sobre isso? Eu, mano, sei lá, brisa louca, mano Nem imaginava que tinha esse vídeo, mano Que doideira, velho Na hora que eu vi, mano O que você achava Buchechudo, uma mistura de você com eu, meu, estranho Tu fala, já que fazendo funk Ai, meu Deus do céu Minha pica Funkeira das antigas Demorou, agora vai ver um vídeo meu, hein, mano Ai, galera, vamos ver esse vídeo agora é eu, hein Nossa Esse vídeo é horrível É um bosta, né Mano, olha as coisas que eu ficava fazendo quando eu era solteiro Aí eu tenho uns babaca que fica falando Você tem que ficar solteiro Olha o que eu fazia quando eu era solteiro Eu ia pra avenida Pra chave camina Não, pra fazer isso aí, estourar uma lata na cabeça Nossa, isso aí tava doendo demais Aí, caralho Olha o cueco, o cueco que tá filmando Cuecão filmando Aí, galera, olha o que eu fazia quando eu era solteiro Se eu tivesse continuado solteiro, eu tinha morrido já Deixa eu ver o dedo, turbão, né Deixa a ver mesmo, hein Deixa a ver mesmo Engasgando Engasgando Mano, como você era imbecil, né Era não, eu sou, mas eu evoluí um pouco Eu não fico amastrando mais a lata na cabeça Mano, imagina se eu estivesse solteiro Meio quebrar a garrafa na cabeça Ia só fazer merda Ia morrer Andava comigo Eu e o Dudu Eu e o Dudu, solteiro Não ia nem ter esse vídeo agora Não ia ter nem esse vídeo, mano Olha as ideias que eu tinha quando eu era solteiro, mano Ó, isso aqui, galera É um reggae que rolava aqui em Jundiaí há muito tempo atrás E eu ia em todos os reggae Que não tinha outra coisa que fazer Caraca, eu vou amassar outra lata na cabeça Não é possível Eu sou retardado Olha isso, mano Tá chamado aí, ó Mano, ontem de um E na balada Por que eu não ia chamar com a mina? Beleza, a Marcela, e aí? Gente, eu tô chocada com você e o vici Tá comendo café Nossa, é a Sandra mesmo Cara, amassou uma latinha na cabeça Eu tô se achando Não, pai, não, não, não Nessa balada, cara Olha lá, o cara que eu ia Mano, era isso, a pessoa Ó, sério, não Mano, eu ficava só olhando aí, mano Eu ia pra zoar nesses rolê Pra gravar os bagulho todos Mano, esse teto dessa balada era inteiro de pano Quando, não, quando chegava muita gente Ficava, o suor subia E pingava suor do pano, mano Aí ficava goteira de suor, assim, na balada O título desse vídeo que tá separado aqui é Brisa do Dudu, né? Super Brisa do Dudu Tem um fim Mais que fim Eu não sei o que é o fim Faz o fim Eu não sei o que é o fim Esse é o mano Se eu se ligar, vou se parar Mora lá, não seca Se ligar, vou se parar Junto na escra É mó satisfação Essa é a base de fogo E aquecimento rasteirão Aí já tava bom Porcute tá aberto Porcute Porcute Olha a foto dela, vou parar Deve ser feica essa fita E aí, mano, tá filmando Filma nós, que é no Arquitaf E aí, mano Qual que é o assunto aí? Mano, aí já era outra casa Outra, né? Caralho, aí é tanto de casa que nós já vimos E aí, com o Tildi O Tildi, aí, região também, né? Com o Tildi No Tildi, era o que o Anônimo da Tipri falava Vamos gravar um sério, meu irmão? Eu, mano É assim até hoje Eu vou gravar um sério, meu irmão Nossa, mano Essa época eu era viciado em CS Você acha que eu sou viciado hoje? Você não tá ligado nessa época aí 1.6 Olha o malzão Olha, cara O que você tá fazendo aqui? Como vai que tá ficando em um cassete? Deixa, deixa Caralho Nossa, mano 1.6 estralando, viada Que da hora rever isso, mano Que sensação é muito louco, cara É uma pistolinha Nossa, nem lembro que mapa era esse, cara Ah, é, né? Ah, deu até vontade de jogar agora essa porra Nossa, caralho O Revelo jogando com o 6, mano Nossa Nossa E olha meu amigo, que João Pallaro já foi antes Matou o outro? Matei, cara Só na pistolinha, cara E eu fui uma igual o cu Uma igual o cu, meu Nossa Olha, mano Olha essa webcam que eu tinha Você era um robô, né? Galera, se liga só A gente vai ver o último vídeo, hein? O último vídeo Meu é o Dudu? O que você quer? Finaleira Joaquim Po Vai, é verdade Vai Que prima Joaquim Po Seu Vamos ver mais um vídeo do Dudu O último aí do vídeo Se você gostou, deixa o like Não se esquece, hein, mano Que a gente vai trazer mais vídeos desse aqui Porque tem mais imagens pra rever Oi Eu sou o Carlos Hoje estou aqui Para conferir alguma piada Sem graça Para o senhor Bem Dá para agachar a cara do meu pai? O cara deu o leite para a filha dele E colocou veneno Sabe por que a menina não morreu? Porque o leite era uma longa vida Não tem graça desafiado Mas tudo bem Que bosta É uma luta, tá ligado? É uma luta, é difícil É uma luta, é uma luta Muito obrigada, eu queria Mentira, vamos Com vergonha, com vergonha Galera, então é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo aqui Revendo vídeos de mais de 10 anos atrás Mano, fiquei Pequenininha, eu não tinha nem Jumbo Boazinha fininha, cara Fininha Foi da hora Foi da hora, mano Espero que vocês tenham curtido aí Ver um pouco da nossa vida, né Antes de fazer os vídeos Porque foi bem antes Até bem que as coisas mudam, né, cara? É evolução A galera fala Mano, eu era esse cara aí Não dá Era para eu ser esse cara tosco até hoje Se não fosse leia Que você, tipo, estaria hoje, né Tipo Dozco, mano Sei lá Teria morrido já Só fazia merda Enfim, tem algo a falar Do vocês lidem? Ah, mano Só loucura, né Dentão torto Daquele jeito Cabelão Boazinha Grandão E boazinha fina Mano, style Falando besteira Não pode esquecer, né A festa só começa quando você Massa Como é que é? Quando a massa lá tá na cabeça Então é isso Se você gostou Deixa o like aí É nóis Tamo junto E se vocês curtir Deixa um comentário Deixa like aí, cara Que a gente vai gravar outro desse aí Que tem mais imagens Tem muito mais imagens Demorou? Então até o próximo vídeo aí Se inscreve no canal Se você não é inscrito E deixa o like Valeu E deixa o like